Daqui a pouco, todo esse trecho 1 de Vicente Pires estará regularizado. A área fica bem próxima da Estrada do Joque. Ter a casa toda certinha no papel é sonho antigo dos moradores. A expectativa era muito grande, né? Eu sinto que vai ter adesão muito grande essa venda direta aí, né? Porque os moradores estão aguardando isso há muito tempo, né? Pra poder ter segurança jurídica, né? Assim, a pessoa ter a escritura do seu lote, né? A regularização é para mais de 900 lotes residenciais. Os moradores devem ir até o edifício sede da Terra Cap, entregar a documentação. Isso até o dia 24 de junho. Na dúvida, traga a documentação. Se faltar alguma coisa, ele será orientado aqui a buscar esses documentos. Os documentos estão listados no site da Terra Cap. E nós temos certeza de que ao trazer essa documentação e estando tudo ok, ele terá uma grande oportunidade de ter definitivamente a sua escritura pública do seu lote, do seu terreno e, consequentemente, também da sua moradia. Quem comprou o imóvel depois de 22 de dezembro de 2016 pode aderir ao programa de venda direta da Terra Cap. O único pré-requisito é que já tenha sido construído e ocupado até esta data. O preço médio para lotes de 400 metros quadrados é de 91 mil reais. E quem pode pagar à vista consegue 25% de desconto. Bom para o José Faustino, que já está preparando o pagamento. Você podendo pagar 25% para o pagamento à vista, né? Acho que é um atrativo para as pessoas adquirirem o seu lote, né? E aí E aí Obrigado.